Enfim, aí aconteceu o que passou, eu sofria esse bullying, hoje em dia chama de bullying, na época simplesmente ele me batia mesmo, me encheu o saco ali, e eu não gostava, mas eu também, que eu falei de certa forma... Você ficava aceitando, sem aceitar, né? É, cara, então sabe o que acontecia muitas vezes? Eu ia pra casa, assim, e eu ficava... Sabe quando você chega em casa com... Sabe quando você chora de raiva? Chora de raiva? Eu chegava em casa, era molequinho, assim, eu tinha lá meus... Molequinha não, mas tinha uns 15, de 14, uns 16, mais ou menos, e cara, eu chorava de raiva, cara, de puta, meu, não fiz nada, de... Será que eu bato, nem não bato? Eu ficava naquele conflito. Com ódio. Meu pai chegava pra mim e falava assim, amanhã você vai chegar lá e vai fechar a mão e dar um suco na boca dele. Seu pai? É. Aí minha mãe falava, ela vinha depois, não, não é bem assim, você é um menino do bem, não precisa dessas coisas. Então, tipo assim, ó... Você vinha naquela, tipo, aqui e aqui, né? Tipo, vou ou não vou, tá ligado? Já vim hoje, é. Tá bom, tá bom. Mas no fundo mesmo, cara, eu não era esse menino, eu não era esse cara que ia chegar lá e dar um soco na boca no menino, entendeu? Eu não era esse cara. Então, assim, isso não era meu, entendeu? Sim. Isso não era meu. Então, eu sentia que não era do meu caráter, da minha índole. Batendo... Não era, batendo amiguinho, sabe? Foda-se que ele... Mas e aí, você não bate nesse cara não? Então, cara, aí passou, né? Eu falei assim, meu, vou começar a treinar luta. Daí eu coloquei na minha cabeça que assim, ó, uns amigos meus começaram, ah, tem uma academia, vamos treinar. Eu sempre gostei de luta, eu falei, quer saber, eu vou... Foi tipo um... Foi um gatilho, foi a faísca. Eu já tinha pólvora, né? Que era a vontade, eu gostava. Foi a faísca, assim, que falou, meu, vamos treinar. Aí eu comecei a treinar numa academia lá perto da escola, outro dia eu ficava na escola, almoçava lá, depois descia a pé pra academia, treinava à tarde, antes de ir embora. E comecei a treinar e gostava muito daquilo, né? O começo dos meus treinos, assim, naquela época, eu tô falando de 2000 e... 2007, 2006 pra 2007. Então, assim, naquela época ali, praticamente 14 anos atrás, 15 anos atrás, eu não tinha... O negócio não era assim, todo mundo treinava, né? Não era só um... Você não tinha uma menina na academia, cara. Você tinha medo de japonês na rua porque ele podia saber Kung Fu, né? Isso mesmo. Tipo isso, morra, mexe com o japonês ali, ou é Kuzo ou é Kung Fu, tá ligado assim mesmo? Você vê assim, quem tava na academia era só os idiotas, cara, só os loucos que treinavam. Era só os loucos, cara. Os caras treinavam pra brigar, entendeu? E eu comecei a treinar por isso. Eu falei, eu vou treinar porque eu quero saber brigar. Quero bater naquele maluco lá, entendeu? E a academia te vira isso, né? Pois é, cara. Ela faz você não fazer isso, né? Pois é, é um negócio meio louco, né? Embora você crie uma certa confiança, né? Uma certa segurança, você fica mais seguro de si, aumenta até melhor, até um pouquinho o ego da gente, a autoconfiança e tal. Você fica mais tranquilo, parece, né? É, assim, no começo você fica empolgadão, né? Você quer brincar com todo mundo? Quer mostrar que você quer lutar? Quando eu comecei a lutar, eu andava na rua tipo assim, relaxadaço. Vai, mexe comigo agora. Oxe, fiz três aulas. Vocês acham que você lutar, meu? Oxe, vai, três aulas de boxe, vai. Sem bater, filho. Era assim mesmo. Sabe o que eu fazia pra você ter noção? Eu colocava a bandagem, a bandagem, né? Ia da escola até a academia de bandagem na mão. Só pra geral saber. É, só pra não, cara. Ela deve ser lutada. Quem via nem entendia. Mas que tonto tá com esse negócio na mão aí? Machucou a mão? Cara, as luvas não iam dentro da mochila. Iam penduradas assim na mochila. Tipo, ah, grandão, né? É assim mesmo. Então, assim, no começo, né? Mas eu comecei a treinar e tal. Enfim, esse menino, ele foi até expulso, cara. Foi expulso? Só foi cagado lá, foi expulso. Ele era de uma família boa, assim, sabe? Só que ele era metido a... O valentão mesmo. Não, ele era metido a bandido, tá ligado? Na verdade é essa, ele era metido a bandidinho e tal. Ele queria ser de quebrada, mas ele não era de quebrada, entendeu? Tá ligado? Isso. É esse cara aí. O cara de condomínio que... Isso. Tanto que ele morava no condomínio, eu não sei hoje como ele tá. Eu morava num condomínio, assim, de mais alto padrão ali de Sorocaba região, sabe? E a família do cara era boa e tal, mas o cara... A habilidade do cara é essa aí, é. Aí, enfim... Aí eu sei que passou um tempo, cara. Passou um tempo e eu continuei treinando. Em 2017 fiz minha primeira luta. Naquela época não tinham tantos eventos, igual tem hoje, mas assim... Os eventos eram mais espaçados, né? Praticamente eu fazia uma luta por ano, duas por ano. Mas às vezes tinha um evento que no mesmo evento fazia duas, três lutas. E eu comecei a participar dos eventos da CBKB, que é a Conventuração Brasileira de Kickboxing. E eu fui campeão brasileiro pela primeira vez em 2019. Não, em 2009, né? Ah, tá. Você falou de 2017 pra Elva? Não. Treinou o tempo inteiro pra bater no cara? É, não. Aos 19 anos. Eu sou de 90. Então foi até fácil de fazer conta. Então em 2009 eu tinha 19 anos. E eu fui campeão brasileiro pela primeira vez. Assim, amador, né? Mas eu fiz lá duas lutinhas. Fiz luta no Paulista e tal, enfim. E cara, eu já tinha uma boa noção. Treinava mais ou menos ali aos três anos. Campeão, amador brasileiro. É, não é muito fácil, porque tem gente que não quer canto. Então, já tinha muita noção. Já tinha uma boa noção. E assim, pô, eu já tinha uma boa noção de fazer mais ou menos três anos que eu treinava. Assim, eu acho que nem se compara com a noção que eu tenho hoje. Com a experiência, na vivência na arte marcial. Mas naquela época eu tinha uma noção boa. E eu fui num evento, numa faculdade que tinha ali em Sorocaba. Eu fui num evento. Era tipo uma boêmica, assim, sabe? Um negócio assim, à noite. Eu tava com uma menina, inclusive. Eu fui com ela, assim. Eu cheguei de moldado, assim, tal, com ela. Cheguei lá e eu vi esse maluco no canto, assim, cara. O cara tava no cantinho, fumando com os amigos dele. Eu falei assim, eu olhei assim. Você falou, uxa, agora é meu bom, velho. Aí, sabe aquele negócio que você fica aguardado? Aquele rancor. Eu falei, meu... Leira aquele dia, 15 de novembro de 2006. Às 4h87. Você. É isso, meu. Aí eu falei, meu... Ela vai passar de hoje, cara. É o momento. Aí eu falei pra ela assim, viu? Vai indo lá, tal. Vai entrando na lei, eu já vou, né? Ela falou, mano, você vai? Eu falei, não, vou comentar umas amigas lá. Daí eu vou com você. Eu falei, não, relaxa. Não, de boa, é. Brother meio da antiga. É, eu falei, de boa, eu já vou lá, encontro você lá. Ela conhecia uma galera assim. Daí ela foi conhecer. Eu falei, não, não, vai lá, já vou lá. Tipo assim, vai logo. Vai logo, caramba. Vai se maquiar. Aí ela foi, cara. Aí eu sei que eu... Eu fiquei olhando fixamente pra ele, assim. E ele viu, percebeu que eu tava ali, mas ele não cruzou o olhar, cara. Sabe? Ah, ele só, tipo... É, não cruzou o olhar. E eu fiquei bufando. Mas sabe quando você precisa de mais um motivo? Não, eu acho que ia bater no cara. Precisa de mais um motivo. Se ele me olhar, ele tá ferrado. Eu achei que ele ia olhar e ia falar assim. Foi, né? Aí já era. Aí eu falei, meu... Eu já tinha planejado na minha cabeça. Ele tava com mais uns três, quatro caras, assim. Eu falei, vou bater aqui primeiro. Dá uma bicuda ali. Já tinha planejado. Igual filme, quando você planeja. Bata aqui e chuta ali. É. Já tinha planejado. Aí eu sei que eu falei, meu, de hoje não passa, cara. Aí eu fiquei olhando, fiquei olhando. Aí no final ela voltou. Eu falei, porra, você tá parado aí. E eu tava numa... Nossa, eu ganhei num portal, assim. Sabe o cabresto, assim, aquele negócio. Me olha nunca esse arrombado. Meu. O cara não pode olhar, não é possível. Aí eu sei que passou, assim. E ela... Eu me acordei, assim. Ela, vamos lá. Eu fui. Daí eu me arrependi, cara. Falei, não. Não vou deixar, né? Porra, oportunidade de minha vida aqui, cara. Oportunidade de minha vida. Descer, sei quantos anos de bullying. Pois é. Eu falei, não. Agora eu não vou deixar. Aí eu voltei. A hora que eu voltei, já não dava mais lá. Procurei a festa inteira. Cadê? O cara sumiu, cara. Foi embora. Meu, me arrependi profundamente aquele dia. Eu falei assim, não acredito. Não acredito. Não é possível. Fiquei pensando, assim. Não é possível, cara. O motivo de eu ser campeão brasileiro foi assim, mano. Pois é. E eu fiquei assim, não. Não é possível, cara. Aí eu sei que... Meusão, passou um tempo. Naquela época nem tinha WhatsApp ainda. Essa parada. Passou um tempo. Daí começou. Entrou essa onda mais de internet. Celular e WhatsApp. Não sei o que. Facebook. E assim, meus amigos, né? Das antigas. Meus amigos mesmo que estudaram comigo a vida inteira. Sabiam dessa... Desse meu... Desse meu rancor, né? Desse meu negócio. Tal com esse cara. Isso aqui. Do burro. Da minha história, né? No caso. E eu sei que passou um tempão assim. E os caras mandaram... Fê, seu amigo aí. Mandaram uma imagem. Eu olhei e baixei a imagem. Quando eu abri a imagem, era a capa do jornal lá. O Cruzeiro do Sul, que é Sorocaba. Que é bem famoso na região assim. E a capa do jornal é que uma quadrilha tinha sido presa porque assaltaram um empresário da cidade. Levaram o cara tipo pra fazenda dele. Não sei o que. Roubaram. Amarraram a família do cara. Esculacharam lá. Enfim, tinha sido presa com arma. Um monte de coisa. E a capa do jornal era a foto da quadrilha. Eram umas quatro, cinco pessoas. Tinha até uma menina no meio. Não sei o que. E o cara do meio, que era o líder da quadrilha, esse maluco aí. A foto dele assim lá. Ogemado. Um mozinha pra trás. Aí eu olhei aquilo ali e falei, não é possível, cara. Falei, não é possível. Aí eu fiquei meio assim e falei, cara, que loucura o cara. Sabe? Daí tipo assim, hoje, eu olhando pra trás, eu não sei como é que tá a vida desse cara hoje. Sei lá se tá preso ou se não tá, né? Mas eu olhando pra trás, eu penso assim, tipo, eu não precisei bater no cara, tá ligado? Acho que a vida deu um tapa na cara, né? Ele mesmo, é. Tipo assim, não precisei. Realmente, de fato, foi bom. Eu não ter feito isso, entendeu? Não vai mudar nada a minha vida hoje. Eu falar pra você, pô, abati no cara. Não vai mudar nada a minha vida. Que merda, né? Tá aqui. E ao mesmo tempo, na verdade, eu tinha que agradecer esse cara. Porque eu tinha falado, meu irmão, se não fosse você, eu não teria começado a lutar. Que é uma coisa que eu sempre gostei, né? Faltava a faísca, cara. Faltava o gatilho de você, foi o meu gatilho. Então eu tinha que agradecer o cara, entendeu? Obrigado, bro. Obrigado, cara. Hoje eu tô aqui, hoje, nesse podcast com vocês aqui, falando aqui com você. Por quê? Porque graças a esse trabalho, né, de anos e tal, que é um reconhecimento pra mim. Boa. É um privilégio estar aqui com vocês. Mas por quê? Porque eu comecei lá atrás, entendeu? E o que me fez começar esse cara aí? Caramba, vive o bullying. É, vive o bullying. Então é até engraçado, porque hoje, assim, eu dou muita palestra, assim, né? Seminário de luta. Seminário de luta, mano. Demais, cara. De pessoas que, tipo, só entraram por conta de... Grande maioria. Sério? Grande maioria, cara. Grande parte das pessoas que entram na luta por causa disso aí. Pô, quero saber me defender, entendeu? Quero saber... Mas por quê me defender? Porque tem motivo? Tem um cara mexendo... Aconteceu um negócio que me despertou o interesse em... Pô, quero saber de lutar, bater. Você vê, será que...